Olá malta sejam muito bem vindos a mais um episódio, a mais um gameplay de Outlast 2. Nós da última vez ficámos aqui, andámos um bocado perdidos mas há pouco descobrimos esta situação. Que é isto. Isto é que não estava nos planos. Temos de nos esconder dela Moptal. Temos de nos esconder dela. O episódio começa logo com emoção. Ok, nós temos de puxar ali aquela coisita para conseguirmos ir para o outro lado, que é onde está a capela. Vamos dar aqui a volta. Espera ai. Espera ai. Espera ai. Bora, 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 bora. Bora, bora. Nós temos de ir para a capela. Ok, agora já vai dar, achou. Espera ai. Espera ai, espera ai, espera ai, espera ai. Nossa. Não é aqui. Não é aqui. Onde é que é, caralho? Opa, está ali a gaja. Afasta o sentido que você já está aqui, Richard. Não é. Será que é aqui? Espera ai, então. Ah, eu sabia. Eu sabia. Salvando. Foda-se. Eu sabia, caralho. O tempo que eu perdi para descobrir esta merda. Foda-se. E vocês viram no último episódio, malta. Tempo que eu perdi. Mas ok. Continuando. Este jogo é puxar pela moca. Pela cabecita, sabe. O gajo tem que mesmo puxar pela cabeça. Mas eu não tinha visto a carruagem. Ijojojo. Não se viu um boi. Bom, nós estamos atrás da capela, não é. Mais um curativo. Precisamos de bateria também, caralho. Olha. Aí está a bateria que tu querias. Obrigado. Estou a falar e acontece. Não me perdi. Espera ai. É para... Ah! Já descobri. É ao contrário. Está aqui uma passagem, malta. Aham. Está aqui. Oh shit. Ah está. Isto é daquelas cenas que... Se tu não abrises, não era por aí. Mas aqui. Continua a dizer. Ah... Objetivar até a capela. Estão percebendo? Pronto. Ok. Vamos nos bazar daqui. E foi para esta parte que nós viemos, ok? É nós viemos dali, correto? Puta, uma confusa este jogo. Olha. Aí está ela. Aí está a nossa capela, meus queridos. E é sério? Está para abrir? Não. Isto vai acontecer aqui merda. Já estou mesmo a ver. Já estou mesmo a ver que... Espera ai. Há aqui um portão. Richard. Tu se calhar... Mas tens aqui uma coisa para apanhar. E não só. Tens aqui uma cena. Pelo pecado... De quem? Esses só se foram marcados. Que esperem sobre a terra até a hora de ser ressuscitados. Inimigo 90. Tá, tá. Blá, 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 blá. Ok. Não dá para entrar? Ok. Então... Bora lá. Para a capela. E ver o que é que vai acontecer. Let's run! O que é que se passa ai? Vamos... O que é que se passa ai? Vamos... O que que se passa ai.. O que é que se passa ai? Pão? Onde é que vem este barulho que eu não estou pressionando? Ah, está ali um gajo, ok, pera, 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 pera aí. Quem és tu, pão? Ah, porquê que eu tenho que te matar, caralho? Está tudo fudido esta merda, mano. Vem lá de fora, pera aí. Não, não, não. Não, 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 não. Vocês estão a ver o que é que aconteceu? Eu, sem querer, escondi-me. Olha para isto, malta, e era isto que eu devia fazer. Que grande maluco! Eu escondi-me sem querer! Não saias agora, Richard! Que grande maluco! Oh, oh, oh! Este cara já está aqui! Estou desculpado! Eu não queria! Deus amarece a vanidade! Eu também! A mulher fora tem a destruição do mundo em sua raça! Ah, dá para vir aqui, malta! E puseram a gaja ali! O gajo ali! Isto é tortura, meu! Eu não posso! Eu não posso! Isto é para você, Josiah! Faça a mulher gritar! Olha, vão esticar aquela merda! E que sina-me! Ei, caralho! Onde está a mulher? A mulher que arrega o Antichrist! Não! 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 Quem é esse gordo? É o padre, não é? Stop! Eu contigo! Eu estou desculpada, Larry. Eu estou desculpada. Onde está a mulher? Os minas da montanha. Valhazer nas minas. Você nunca vai voltar. Nem antes da morte. Nós somos os dedos do Senhor. Nós não podemos falhar. O mundo morre sempre. Você é o Deus da América. Eles mataram um gajo. Aqui é uma roupa. Ela está ali nua. Que cena. Ok. Nós temos que salvar. Que cena. Que cena. Ok. Agora nós temos que ir para a mina. Não é? Ok. E agora? Onde é que nós saímos? Para aqui. Ok. Não dá para sair por aqui. Então. Vamos ter que sair por onde entramos. Não foi? Bora. Agora. E agora? Como é que eu encontro a mina? Pá. Expliquem-me. Como é que eu encontro a mina? Espera aí. Espera aí. Espera aí que ele está aqui a gravar. Então. Ok. Está aqui a gravar. Como é que nós vamos encontrar a mina? Como é que nós vamos encontrar a mina? Ok. Pronto. Pode tirar isso. A pergunta que eu faço é a seguinte. Nós lá atrás. Viemos. Será que há aqui um caminho que nos vai levar a mina? Será que há aqui um caminho que nos vai levar a mina? Esta merda não estava fechada. Pois não. Não. Pois não estava. Mas está fechada agora. Pá. Tem que haver aqui um caminho. Algo da mina. Não. Há ali uma cena para saltar Ah tensa! Nós estamos do outro lado! Já repararam? Iaiaiaia! Se calhar estamos no caminho certo! Não dá para subir ali! Eu acho que estou no caminho certo! Dá para interagir para aí! Ah estamos no caminho certo! Acho que sim! Vamos ver se há alguma coisa para apanhar! Mais sangue! Isto é sangue por todo lado! Foda-se! Ah temos aqui uma porta! Agora fica brilhado! Porque tu tens uma cena para subir naquela cena ali! E viram? Lembram? Será que é para aqui? Estes jogos são bem confusos! Tinhas ali uma cena! Se vocês repararem bem! Reparem aqui! Hã? Ah! Ok! Eu estava convencido que isto estava para subir! Mas não! Então é mesmo para aqui! É mesmo para aqui! É mesmo para aqui! É mesmo para aqui malto! Ora! Isto jogo não tem nada! Não tem mapas! Não tem nada! Estamos a ver! Um gajo anda aqui! Isto é o elevador! Não! Faltar! Ah! Ah! A sério! Acabaste de fazer essa merda Richard! Ah! Ah! Ele devia ser agarrado! Não se agarrou! Foda-se! Ah! É a única forma que tens esse ataque! Caralho! Exatamente! Ah! Temos que curar! Não! O que aconteceu é que nós não saltámos bem na ponta! Sério! O que aconteceu agora aqui? WTF! Onde é que eu agora vou? Oh! Mas espera ai! Como é que tu saes? Como é que tu saes? Não! Ah ok, já percebi. Não é uma santa. Ok, nós viemos por aqui. Espera ai. Ah ok, aqui. Sério? Temos aqui uma casa, temos aqui um urso. Eu quero curativo, mais nada querida. Achas que consegues passar sem ser visto? Eu acho que não. Eu nem acredito que estou a conseguir fazer isto. Como é que a garra já não me viu? Como é que a garra? Não é para mim? Ok, estamos cá fora outra vez. Objetivo, ir para a mina. Está aqui um gajo, pá. Está ali uma cena. Vamos tentar ir ali ao fundo sem esse gajo dar conta. Estou perdido já, não sei onde é que eu estou. Espera ai, tu tens é que passar... Será que tens que passar para aquele lado? Não sei lá malta, não sei meu. Olha, se eu me vir malta, nós viemos com 19 minutos de vídeo. Se eu me vir... Acabamos aqui. Mas dá para saltar aqui. Mais uma carta. Que cheiro. É esta cena da luz. Não se passa nada malta. Eu acho que a mina deve ser... Será que é para ali? Para a moto. Eu vou acreditar que sim. Eu vou acreditar que sim. Chet, 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 chet. Chet, eles estão aqui. Sério, eu não vejo um boi. Para onde é que eu tenho que ir? Foda-se. A sério. É mesmo duro. Este jogo é mesmo duro. Não estou a gostar disto. Não vejo um boi para onde é que eu tenho que ir. Olhas por todo lado. Eu não sei se vai ir para o que é bem certo. Eu não sei se vai ir para o que é bem certo. Ok, ok, ok. Salvou. Não é mal, não é mal. Salvou. Vamos ali uma porta. Que é cena malta. Fechar a porta. Então... Não sei lá onde é que nós andamos, pá. Ih, a sério? Ele está a dizer que deve haver uma maneira de parar isto. Isto também deve ter um mecanismo qualquer, não é? Olha. Pegaram. E agora, resta saber onde é que vamos pôr esta merda. Estou parado. Vamos parar aí. Caralho, como é que eu utilizo o sistema que eu... Para aí. Se eu ver aqui uma coisa. Olha. Ya. Eu peguei numa merda, correto? Sério. Agora. Será que é para ali para cima? Calhar é. Exatamente. É para aqui. Agora usar. Eeros. Eu posso isso daí ali. Não, mas parei que eu peguei na nela. Ah, eu já percebi Vamos morrer, vamos morrer O Senhor vem por mim Vamos morrer Ai ai ai, é para a sério Mas malta, vamos chegar para aqui Ah, para aí Oh, onde é que eu vim parar agora, caralho? Onde é que eu vim parar? Será que aquela merda ficou feita? Não, não ficou feita Não, não ficou feita Ou ficou feita Não, não ficou Eu acho que ficou, não, ficou feita Ficou Ficou feita Ah, não Então, espera aí, não Oh, ok, nós apanhamos a roda Ok Ok Está ok, ok Calma Pá, antes de se pôr a roda Deixa-me analisar aqui bem esta merda Que o gajo vai-me aparecer aí de nada, meu Eu não consigo saltar para esta merda Vamos lá tentar Vamos lá tentar Vamos lá tentar É, está aqui um gajo Ok Nós temos que sair daqui sem um gajo Vamos nos aperceber Quero Não consigo ir Não consigo ir a nada, caraças Não consigo ir a nada, caraças Como é que ela está? Eu acho que não tem curativos. Não. Ah, tenho. Afinal, tenho. Ok. Vem ali. E ele vem ter connosco. Foda-se. Até parece que adivinha o gajo. Vão. Ok. O gajo está a fazer a bistoria. Mas ele volta para lá. Mas por que não estou a ver? E está ali outro gajo. São mais que as mãos. Olha. Oh, 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 oh. Não há aqui caminho para me esconder. Não, Risha. Não há. Não há aqui. Isso. 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 Mas o que é que se passa aí? Não é que eu não sei se ali há algum caminho. Não sei. Pode haver aqui um caminho? Não sei. Não parece que haja. O que é que esta merda vai ter? Vi logo. Não. Não há caminho para aqui malta. Por isso. A dessa tuba é baralhada. Mas tens que voltar lá para dentro. Não há caminho para lá. Não há caminho para lá. Não há caminho para lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O POSTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL QUERHOP Ah, ok, queres um gencho. Será que há aqui? Eu acho que estou no sítio certo. Sim, sem gencho não passa. Ah, bom, um gencho deve estar aqui. A destas merdas, meu. Não há um gencho aqui? O gencho tem que estar aqui perto, pô. Deixa eu ver aqui fora. O gencho tem que estar aqui perto, pô. Não faz muito sentido estar muito longe. Será aqui, nem nada. Olha, não dá? Não. Onde é que eu venho de encontrar um gencho? O que tem que lá estar adentro, cara? Eu acho que estou no caminho certo, vamos ver. O que tem que estar lá dentro? O que tem que estar lá dentro? Vamos olhar para isto como deve ser, com olhos de ver. Nada. Nada. O que tem que estar aqui, caralho, foda-se. Tem que estar aqui, o gencho, Richard. É sério que agora estou empancado com um gencho. Foda-se. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. É que é assim, nós precisamos de um gencho para puxar isto, estão a perceber? Para subir o portão. Agora. Não faz sentido. Será que o gencho está lá atrás, meu? Será? Será? Então, se está a seguir a estacina, isto vai por aqui. Vês aqui. Vamos lá fora. Não é que é falhar alguma coisa, está. Não está nada. Estamos aqui a perder bem tempo. É que por nós, neste tipo de jogos. Não entra. Opa, só se estiver nesta área. Está a seguir aqui na história. Olha, está aqui. Não, está aqui ferro. Não, está aqui ferro. Malda, nós vamos ficar por aqui. Está a ficar o vídeo grande. Já estamos com quase 39 minutos. Temos que encontrar um gencho. Acho que estamos no sítio certo. Não sei. Opa, isso vai dar para salvar e sair. À partida, espero que aqui fique neste sítio. Espero que tenhas gostado. Já sabe, fica likezinho maravilhoso. Subscreve e partilha aí com os teus amigos, ok? Este jogo é mesmo louco. Fui.